O árbitro vem comigo, agora é pra valer, Palmeiras e Havaí, bola rolando aqui em São Paulo. E a frente o GG vai controlar a bola, vai partindo ali na verdade o Caio Paulista, pé esquerdo, chute cruzado, bola pra fora. Levando o primeiro perigo contra o gol do Everton. No toque a bola vai chegando na pequena área, tirou o Lourenço, briga a Deverson, de cabeça Felipe Melo, bate fraco, encaixa. Havaí, Deverson na grande área, vem Zé Rafael, Deverson, Zé Rafael vai pintar o gol, catou, Vladimir soltou, Zé Rafael. Um time que tinha Lucas Lima, né? É verdade, olha só, Matheus Barbosa de longe, o Everton amorteceu. Pintando Lucas Lima, Dudu lá na linha de fundo, levantou, pois na área Zé Rafael, vem Vladimir pra segurar a bola no alto. Diogo Barbosa, Vladimir lá embaixo do gol, Diogo Barbosa cobriu a barreira, Vladimir espalmou, jogou pra escanteio do ataque do Palmeiras. Escanteio, Lucas Lima na bola, calibrou do Edu, tracena de cabeça, jogou do lado da trave. A bola passou muito perto, arrancando o Udo, torcedor palmeirense, veja de novo. Dominou aqui na ponta, marcado pelo Lourenço, fez a finta, levou pro fundo, vai cruzar, levantou, bola perigosa, Dudu de cabeça, joga pra fora. A bola sobe, vai embora, tiro de cedo. Olha o lançamento pro Deverson na grande área, saiu Vladimir, a bola vai entrando, o cu de furou. Gol! Mas o Bandeira apontou o impedimento do Deverson. Tem que olhar. E tá confirmado o gol do Palmeiras, é dele, é de Deverson. O gol foi aos 31 minutos, confirmado aos 34. Lançamento lá na ponta, o Deverson parte na mesma linha, na saída do Vladimir, deu um toquinho por cobertura. O Cunde... Aos 11 minutos e 40, Bruno Henrique no pé direito, encaixa Vladimir, segura o goleiro do Havaí. Cobrança do Lucas Lima, pé esquerdo na bola, levantou, fechado, Edu, tracena jogou a bola, passou pertinho da furquilha, foi embora. Só tiro de meta pro Havaí. Veja aí de novo o lance, ó, ganhou o Edu Dracena, baixo, a bola sobrou pro Lucas Lima, pediu o Deverson, recolhe o Bruno Henrique, limpou na meia-lua, disparou, golaço! Gol! O Balmeiras! É dele! É de Bruno Henrique aos 20 minutos do segundo tempo! Aí ficou livre na meia-lua, teve liberdade... A devolução lá pro campo de ataque, estica a bola pro Felipe Melo, tocou de cabeça pro meio da área, Vladimir vinha voltando, quase foi encoberto! E a bola pra linha de fundo, um tapinha do Vladimir, quase o Felipe Melo faz um gol, Spirisson no círculo central! Tocou a bola para o Bruno Henrique, levantou o Moisés, chegou pra chato!